E aí minha família É... vou levar a XTzão hoje lá Primeiramente aí rapaziada, só salve pra vocês aí né Hoje nós tá como? Tamo de XTzão cachorro Mano, desde o dia que eu tirei a tinta das rodas da XT ainda ficou o pneu manchado aí né mano Hoje eu vou levar lá no parceiro meu lá, que deu um salve pra mim né Pra nós dar um talento aí nesse pneu aí, deixar bem zera né mano E não pode faltar né mano Deixa eu dar uma aliviadinha nessa pinça aqui Aí né meu cachorro Pode faltar um grauzinho né mano Tá precisando fazer aquela manutenção na sua moto? Eu indico pra você, Juliano Motos Se localiza ali na Avenida Curitiba, número 3060 no bairro Bom Retiro Viu Capão? Será que berra? Será que berra rapaziada? Dá um piãozinho aqui na quebrada né mano Mas antes né mano, vamos dar um, naquele grauzinho Naquele grauzinho de lei Que é louco Tá frioinho Vem tá o toque mano Ô caralho Não era pra morrer né mano Ô bicha tá bruta rapaziada Tá brutona bichona Porra Que estrelzão tá bruta Ô caralho Bichona tá bruta rapaziada Temos que domesticar ela E é isso aí né minha família Colesão de currugão Aquele naipe Só viver né mano Só viver daquele naipe Iiii Pesadinha a gente em choque né rapaziada Voltar essa XP zona aqui rapaziada Na pista novamente né cachorro Tá muito parada mano Tá muito paradona demais Aqui tem que dar uma manutenção nela mano Tem que trocar o pneu de trás Já tá meio feio Tá na hora de trocar o pneu já Ó a lombadinha viva hein mano Tem uma moto que é boa pra puxar em lombada é essa mano Cê é louco Vem que vem moendo mano Em terceira sobe mano Se deixar Cê é louco Então como eu falecer A gente tá indo lá no Parceiro Calixto Lombadinha mata aqui né Dá aquele talento na XTzão Certo? Olha essa avenida mano Puxar um brazão A XTzão Só me vença rapaziada A gente agravando A gente agravando Então Tô lá no Mambando Calixto Como eu falei pra vocês Acho que é lá Aquele talento Tá no churro É família Se vocês gostam do vídeo assim, mano, já estrada o dedão no like, hein? Yeah, aconhotão! Se vocês gostam de vídeo KXT, mano, preciso que vocês curtam, tá ligado? Deixa um like aí, comenta Porque a galera pede, mas não curte o vídeo, mano Aí é foda, tá ligado? Tem que deixar um likezão aí pra nós, né, mano? Pra encarecer o canalzão Olha ele é, mano Quase que eu não achei, parceiro Bom dia Aí, família Vim aqui, encostei aqui no Kalisto aí Já dá um salve, Kalisto Salve É nóis, irmão? Olha, ele que é o dono dessa motinha aqui Essa CG aqui, ó, mano 125 Top, mano Top demais E hoje vamos dar um talentão aqui na XT, mano Tá ligado? Vamos ver como que vai ficar a bichuda Aí, rapaziada Já estamos dando Fazendo a parte de tirar a encardida dela aí, né? Desencardir a motoca Olha como que tá ficando aqui O aro já tá Brilhando, mano Rapaz aí é caprichoso, hein? Aí, ó A XTzona vai ficar pelo Pro rolê hoje, mano Aí, rapaziada Agora começou o processo de Passar massa aí na moto Isso aí, né, rapaziada Será que vai ficar zero a XTzona? Quem não conhece aí Essa aqui é a Famoso O famoso tratorzão Pega, rapaziada Vai ficar zero de novela, hein? Aí, rapaziada Finalizada aí, ó CGzona e a XTzona aí, ó Aquele naipe, mano Ficou zero, mano Como que os caras fazem aí Se caso quiser Trazer pra dar um talento aí Já era, mano Valeu mesmo Show de bola, mano Olha aí, rapaziada Até as manchas ali Que tinha no pneu Saiu Ô Zé Olha o fruto, ó T clothing—t Shil nedenboards Tота Eita Eita Éita Queria Você 다는 As وال Tchau, tchau. É isso aí rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, o talentão que a gente deu na XTzona aí né mano, vou dar mais um close aqui pra vocês verem, inscreva-se no canal, deixa um like, compartilha e é nóis, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho